Boa noite pessoal, hoje mais uma live com Chico, convidado especialíssimo, a gente vai conversar com o Edgar Miguel, aceitou nosso convite, vamos bater um papo bem legal, bem gostoso com ele, tem muita coisa para ele ensinar para gente. Espera aí, já chegou. Oi, Vair. Oi, Chico. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, tá bem. Tá me ouvindo bem? E você? E você, tá me vendo e ouvindo bem? Vendo e ouvindo muito bem. Que ótimo. Que ótimo. Prazer estar aqui, viu? Prazer é nosso, eu quero te agradecer, em nome de todos lá do centro, da diretoria, por ter aceito o nosso convite, participar da nossa live no Chico, que a intenção das lives, depois do fechamento das casas, é divulgar a nossa doutrina, é trazer pessoas que possam estar trazendo ensinamentos para nós, dentro da nossa doutrina. E que legal que chegou, a sua vez, a gente se convidou, se aceitou e é um convidado muito especial para nós. Muito obrigado. Gratidão. Gratidão. E a gente sempre começa perguntando, né, para o nosso convidado, como ele chegou na doutrina, se ele já era espírita, da família espírita, como foi que você chegou na doutrina espírita? Olha, meus pais eram católicos, depois viraram espíritas. Eu fui católico. Pra você ter uma noção, eu cheguei a ser coroinha na igreja, né? Nem sei se o pessoal hoje sabe o que é isso, né? Mas é o ajudante do padre, né? Durante as missas. E isso foi logo no começo da minha adolescência, mas lá para os 15, 16 anos, né? Como meus pais liam e frequentavam e tudo mais. E eu tenho vários tios também que são espíritas por parte da minha mãe. E a gente tinha muito contato. Eu comecei a fazer aquelas perguntas que na adolescência são tão comuns. E aí, ouvindo as respostas, ouvindo as conversas que eles tinham, comecei a ler também. E aí, realmente foi inevitável, por conta da tremenda coerência e do quanto a doutrina satisfaz esse lado investigativo do jovem, né? Esse lado que... O jovem busca tanto a coerência, né? Tanto a coerência das coisas, né? Naquele momento de descoberta do mundo. Então, foi extremamente importante. Então, acho que 17 anos eu já me considerava espírita, já tinha deixado de ir à igreja, que eu respeito demais, né? Igreja católica, porque me acolheu sempre com muito carinho. E, indiscutivelmente, a gente não pode esquecer que o Cristo também está lá dentro, na essência da doutrina, né? Desculpa, da igreja católica. E é possível chegar ao Pai também, através das outras religiões, evidentemente. Que legal. Bom, o nosso tema hoje é Caminhos do Amor, né? Eu peguei um texto aqui no livro Caminhos do Amor, né? Eu queria ler pra você rapidinho, pra gente conversar, então. Tá? Soltar pra você aí, a bola aí pra você. Bom. Mágoas, tristezas, lutas, desenganos, devido às provações, lei da vida. Embora o sentimento, empranto e chaga, prossegue à frente de cabeça erguida. Tudo que te conforta na existência, seja amparo de longe ou de mais perto, existe claro exame, porque em tudo a natureza é sempre um livro aberto. Para guardar-te a casa, a pedra aceita o pesado instrumento que a carcome. O trigo foi chamado e atendeu prestamente a honra de ser pão para extinguir-te a forma. Madeira que te arma o leito, a mesa ou te cria guitarra para a festa. Obrigou-se a largar o meio que vivia em recanto esquecido da floresta. A fonte jamais grita quanto o lodo, que lhe cabe vencer na direção do mar. A argila obedeceu aos tormentos do fogo para tornar-se forma e cor nos efeitos do lar. Pense nisso, alma irmã. Nada reclame-se. Dor é transformação. Que nos reforma o ser, em toda e qualquer vida. Afim de renovar-se, necessita servir, caminhar e sofrer. Chico Xavier, editado pelo Espírito Maria Dolores, do livro Caminhos do Amor. Maria Dolores, sempre doce conosco. Que texto muito bem selecionado. Eu falei, o nosso tema é Caminhos do Amor, então eu procurei no livro do Chico. Eu achei esse texto maravilhoso para estar te passando a bola aí e para você dar esse pontapé para nós aí. Para nós batermos esse papo gostoso aí, Edgar. Sim. Veja só, né? A Maria Dolores, ela busca na natureza aonde também estão impressas as leis divinas. Porque a natureza, ela segue milimetricamente a lei. Milimetricamente. Ela nunca está fora da lei. Sempre, né? Inclusive, se a gente tivesse mais atenção, a gente conseguiria descobrir muitos ensinamentos, né? Nas ações da natureza, ela por ela mesma, né? Mas a gente é tão pouco lúcido, não tem uma percepção tão pequena, que, felizmente, a bondade do Pai nos permitiu ter Jesus, né? Nos dizendo com muita clareza qual é o caminho, né? Eu acho que se fosse só com a natureza, a gente ia demorar dez vezes mais. Mas, enfim, a Maria Dolores, ela usa a própria natureza para nos exemplificar que o processo de transformação que todos nós, no final das contas, desejamos. Desejamos, mas só que de uma forma imperfeita, a gente deseja ser o melhor. A gente deseja ser o mais alto. Quem não gostaria de ser um ser iluminado? 100% da população. Mas ninguém quer percorrer o caminho para chegar lá. Tem as fileiras de evolução, né? A gente é muito preguiçoso, no final das contas, né? O pior dos pecados capitais, a gente, da Igreja Católica, inclusive, a gente cai direitinho, né? Que é a preguiça. A gente pensa que preguiçoso é aquele que não trabalha. É bem mais amplo que isso. Porque a gente, fazendo um parênteses, né? A gente enche a nossa vida de mil atividades e pensa que está fazendo, está preenchendo a vida. Só que não pode ser qualquer atividade. Tem que ser as atividades que nos fazem ir para frente. Evoluir, né? Né, Dica? Crescer, né? Eu ia crescer, ir para frente. Edgar, antes da gente entrar nesse livro maravilhoso aqui, que, olha, eu amei a leitura. Obrigado, obrigado por você ter nos proporcionado essa leitura maravilhosa. Eu fiz algumas perguntas aqui, para a gente poder, né? Estar caminhando. Então, assim, ó. Ao contrário do que muitos pensam, está em servir, perdoar, sofrer e suportar a busca do amor? É, veja, a gente precisa entender o que está acontecendo com a gente. A vida é uma subida. A vida vai nos exigir esforços cada vez mais consciente a cada passo. Se alguém ainda acha que a gente veio aqui só para se divertir, vai chorar mais. Porque vai se ver completamente desadaptado em relação ao que é este contexto da divide encarnada. Então, as circunstâncias da vida, como até, voltando a Maria Dolores, as circunstâncias estão nos pedindo compreensão, entendimento e não somente passividade. Nem somente ficar reclamando, revoltado, e nem somente abaixar a cabeça e sentir a dor e esperar ela acabar. Como muitas vezes eu percebo, é uma interpretação no espírita, muito enganada, quando ele fala assim, bem, é a minha programação reencarnatória, eu tenho que passar por isso, então vamos ficar quietinho aqui e deixar a vida correr. Não é assim. Não adianta ficar quietinho, porque a dor em si, ela não nos evolui. O que nós fazemos com ela, que proporciona ou evolução ou mais dor. Se a gente se revoltar, a gente vai ter mais dor. Agora, se a gente procurar entender, entender o que ela quer de nós, entender qual é o ponto de transformação que ela pretende fazer em nós, aí sim, aí nós estamos num processo ativo de autoconhecimento, e nós vamos saber, bem, então eu tenho que fazer isso. E quando eu fizer isso, na minha convicção, eu tenho certeza que a dor ou diminui ou vai embora. Porque ela perde a função. Ela veio para nos despertar e nos colocar dentro de um caminho. Se a gente opta por ele, ela vai embora. E nós vamos sozinhos. E só através, assim, você falou, as pessoas confundem muito felicidade. Que é, né? A pessoa não passou por um momento difícil, ela não aprendeu, não vai crescer, não tem, né? Difícil, né? É mais difícil aprender sem a dor. A dor, eu não consigo dizer, eu não consigo dizer para você que a dor é absolutamente inevitável. Não penso que seja. Mas dado a nossa rebeldia e a nossa dureza, ela se torna inevitável. Sejamos abertos à mudança e ao crescimento, e a dor se faz necessária e vai acontecer calmamente, naturalmente na vida. Como as mudanças que acontecem numa árvore, que passa pelas estações do ano, aceitando naturalmente e compreendendo as belezas de cada fase, aceitando as mudanças em si e se fortalecendo. Vou dizer, galera, até porque a dor do próximo pode ser sua dor. Você pode estar perdendo o mente que você... Às vezes essa dor, você pensa que não saiu de você, mas é sua, porque é o seu ente ali que você perdeu, né? Seu irmão querido. É dor, então tudo é ineditável. Como você falou, a dor, ela é inevitável. Inevitável, dado a nossa dureza. E lembrando, né? No fundo, a gente não perde nunca entes queridos, né? Eles apenas foram viajar. Não é? Nada mais que isso. Foram ali... É uma separação provisória, né? Bem provisória. Tá. Então, nesse caminho do amor, devemos, antes de tudo, usar a razão e o amor virar como consequência? Nesse caminho aí do amor, a gente usar a razão para que esse amor venha como consequência? Olha... Ou ele vai vir de qualquer jeito? Olha, a razão... Não, 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 não. Ele não vai vir de qualquer jeito, não. Ele não vem de qualquer jeito, não. A razão, atualmente, ela me parece fundamental para que a gente se aproxime do amor. Eu percebo que se a informação que a gente recebe, ou a vivência que a gente vive, se ela não for compreendida com a lógica e com a razão, se a gente não compreendê-la, vai ficar muito difícil a gente senti-la. Porque eu acho que só a razão não nos aproximará do amor. A razão, por si só, ela é muito pequena perto da grandeza do amor, na minha opinião. Ela é insuficiente. Agora, ela é um degrau importantíssimo para que a gente se aproxime do amor. Bem importantíssimo. Mas não unicamente suficiente. Nós precisamos compreender e também, de alguma forma, sentir o que está acontecendo. Entende? É, você fala muito que não existe problema. São exercícios que a gente deve... Eu queria que você falasse um pouco dessa questão, das pessoas entenderem. Pô, eu estou passando por um problema. Na verdade, você fala que é um exercício que nós vamos ter que passar. É inevitável. E que a gente encare isso, então, não como um problema, mas sim como um exercício, para que a gente possa estar galgando, evoluindo aí. É, olha, é muito diferente, né, Ivair, quando você chama o que está acontecendo de problema, de desgraça, de tragédia. Porque tudo isso traz peso quando a gente fala. E, inclusive, diz do peso que a gente está sentindo quando a gente fala essas coisas. A gente está interpretando o fato. Tá certo? Então, porque, assim, a gente não pode esquecer que a vida acontece fora de nós, né, ou seja, os acontecimentos se dão fora de nós, e a gente faz uma análise sobre eles. A gente faz um julgamento, bom ou mal, ruim ou não ruim, legal ou doloroso. Essa qualidade que nós damos ao fato é nossa escolha fazer. E todo mundo pode começar a compreender o que está acontecendo fora de você de uma outra forma. E quando eu proponho que a gente chame os acontecimentos desencarne de alguém, seu desencarne, sua doença, ou de alguém, não importa, qualquer coisa, de exercício, a gente está mudando a qualidade do que a gente está entendendo. Exatamente, está pensando assim, puxa, então eu estou fazendo um exercício, é isso? Eu estou fazendo um exercício, um exercício de compreender a doença, de compreender o desencarne. Olha só, eu vou além, de compreender que eu tenho saúde. O de aceitação. A saúde, Ivair, é um exercício mais difícil que a doença. Sabe por quê? Porque a gente costuma errar o exercício da saúde ficando doente. Quantos de nós ficamos doentes? Não é por causa de karma, não, não é por causa de programação reencarnatória. A gente fica doente porque a gente negligenciou a saúde, porque a gente acabou com a nossa saúde. Então o exercício, ou como queira, a prova da saúde é dificílimo, porque ela nos distrai, entendeu? A gente acha que é para a gente viver a vida, no pior sentido deste termo, sendo que a saúde é um teste, gente, que a maioria de nós falhamos. Então eu gosto de propor que a gente veja como um exercício, por quê? Porque a gente está numa escola. E na escola eu sempre vou viver situações que eu não sei resolver. Por quê? Para que eu aprenda. Nenhuma escola boa dá exercício que eu já sei. Você perdi tempo. Por isso que eu acho muito gozado, Ivair, eu acho tão curioso, a gente participa dos estudos na Casa Espírita, e aí a gente lê o trecho, qualquer tal, 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 e o que a gente mais ouve? Ah, é difícil. É o que a gente mais ouve. Gente, é óbvio que é difícil. Nós estamos aqui para aprender, e é para aprender o que a gente não sabe. Então é difícil mesmo. É como o que eu falo. O ser humano, né, Edgar, ele se adapta, né? Ele consegue se adaptar, eu acho, a tudo, né? Então ele precisa parar de que nem você falou. Você falou bastante assim. A gente precisa dar o primeiro passo. Entender. Primeiramente compreender. A vida está aí, pô. A vida está aberta. É todo mundo. Eu não sou só eu que vou sofrer. Todos estamos na mesma estrada de evolução. Então, gente, o estudo da doutrina, né, que é maravilhoso, que nos dá tanta ferramenta, né? E aí a gente pega livros maravilhosos como o seu, como tantos que você for citar, números. E isso que é legal, esse estudo que você está acabando de falar. A gente não é fácil. A gente tem que estudar, buscar o conhecimento. Para quê? Para que a gente consiga buscar, né, Edgar? Esse caminho do amor. É, gente, você disse muito bem. Nós somos seres muito flexíveis, muito adaptativos. Só tem um problema. A gente se adapta quando quer. Quando quer. Quando convém. Quando convém. Quando convém. Quando a gente entende que é bom para nós. Então, eu vejo. Essa historinha que dizem que mudar é difícil. Desculpa. Eu não concordo. Mudar é facílimo. Quando eu quero. Quando eu não quero, ela é talvez impossível, inclusive. De acontecer. Porque quando a gente quer mudar. Pensa bem. Quantas mudanças a gente já fez na nossa própria vida? Quantas. E mudou com alegria. Mudou com alegria. Mudamos. Sorrindo. Fazendo festa. E tal. Agora, quando a gente não quer. A gente vai arrastado. Como se estivesse indo para a morte. Para a tortura. Então, tudo sinal da nossa rebeldia. Tudo sinal de que a gente ainda não está disposto a fazer a vontade de Deus. Não estamos dispostos. Por mais que a gente supostamente tenha compreendido que a vontade do meu pai. Do nosso pai por nós. É a melhor coisa que poderia ter acontecido conosco. É a melhor. Por mais que a gente diga isso. A gente ainda não quer fazer a vontade de Deus. A gente quer fazer a nossa. Porque a gente chama de tragédia, de desgraça. Somente aquilo que está em desacordo com o nosso desejo. É isso. Sim. É isso. Entendeu? Basicamente isso aí, né? É. E a gente quer mandar em Deus. Não vai funcionar. Não vai funcionar. É. O ser humano. Olha, eu vou falar para você. Eu acho que... Bom. Vamos continuar aqui, vai. Vamos, vamos. Então, Edgar. A gente... Eu pus aqui, assim. Eu acredito que você vai saber responder bem para a gente isso aqui. Então, tudo na vida nos pede a disciplina. Temos que ter disciplina em tudo. Praticamente tudo, né? Olha, eu não sei quem foi que inventou que disciplina é alguma coisa pesada, ruim e chata. Eu não sei quem que inventou. A gente descobri essa pessoa, mas aprendi, né? Porque a disciplina permite que a gente... Veja, eu não estou falando de viver uma vida quadrada. Eu não estou dizendo que a gente deve viver uma vida hiper esquematizada. Sem aberturas, sem largueza, sabe? Sem mil possibilidades, com tudo programado. Não, eu não estou falando nada disso. Nada disso. Isso é sistematizar a vida e não adianta nada, porque a vida muda tudo de lugar. Eu estou dizendo que a natureza, voltando a ela, ela é muito disciplinada. Ela segue leis. Certo? Leis que, bem seguidas, nos trazem alegria, felicidade. Então, por exemplo... E é muito bom viver em harmonia com essa natureza. Mas é claro. E veja, vamos lembrar que nós somos guardas da natureza. Então, por exemplo, eu quero uma fruta. Então, eu planto. E eu tenho que ter disciplina para plantar na hora certa. Para regar na hora certa. Para guardar na hora certa. Então, é assim. É a mesmíssima coisa. Então, eu quero alguma coisa. Eu quero um futuro melhor. Será que a gente não está cansado, Ivanir? Cansado de viver com medo, de viver com medo do futuro, de viver cercado de restrições, de falta de abundância, de escassez, de limitações. Porque, assim, a gente vive nesse contexto só, só porque a gente não aceita a disciplina que as leis bondosas da natureza nos pedem para seguir, para que a gente seja feliz. Então, é com disciplina que nós vamos conseguir as coisas. Reforçando. Disciplina não é uma vida quadrada. Disciplina é a gente respeitar as leis que... Quem segue é um ato de inteligência. E um ato de amor a si mesmo, também. É, eu acho que na questão que você falou do medo das pessoas... Acho que a gente está no estágio hoje, evolutivo, o ser humano. Não importa, porque nós já viemos de um planeta... Nós já viemos, passamos pela fase primitiva. Nós já viemos, já passamos por uma transformação planetária. Porque ninguém pula a etapa. Se a gente está hoje em uma parte de prospeação, é porque nós já passamos todas essas fases. Então, a gente tem consciência, né? Deus é inato dentro da gente, né? Não tem como a gente negar isso. Então, por exemplo, se eu ando direito, a minha consciência está tranquila. Né? Eu provavelmente sei das minhas... Posso deitar, minha consciência está tranquila. E provavelmente eu sei que futuramente... Só que se eu tiver alguma coisa mesmo do passado, para ter que resgatar. Mas eu acredito que o medo é das pessoas que têm. O medo é dessas pessoas que não têm a disciplina, por exemplo. Não andam na disciplina, não querem saber da vida que é a porta estreita. E aí, depois falam, bom, eu tenho medo do futuro. Porque, né? Eu não sei o que vai vir para mim, né? Por que você tem medo? Porque talvez você não tenha essa consciência tranquila, né? Não teve essa disciplina para que esse medo pudesse... Eu sei lá, um pouco... Não sei se você entendeu. Não sei se você conseguiu entender. Eu entendi, eu entendi. E, inclusive, da mesma forma que o agricultor, ele sabe quando ele vai colher, e ele consegue, olhando para a árvore e assim, e fala, ih, a colheta não vai ser tão boa, tão fértil, tão grande, ou vai? Nós também temos capacidade de prever o nosso futuro. Basta saber o que a gente está plantando agora. Basta saber o que a gente está plantando agora. Então, apesar que eu quero fazer uma ressalva, Ivani, que é a seguinte. A grande disciplina, a mais importante disciplina que a gente precisa ter, no meu entendimento, é a disciplina do sentimento. É a disciplina do pensamento. que ambos acontecem dentro de nós, e só nós podemos controlá-los. Ninguém mais. Porque nós nos perdemos por deixar esses dois, essas duas forças descomunais da natureza, soltas. É isso que nós perdemos. Quando Jesus recomenda orar e vigiar, ele está recomendando que a gente tenha disciplina íntima. Íntima. Então, é claro que nós vamos sentir dentro de nós a agressividade. É claro que nós vamos querer bater nos nossos inimigos. Nós vamos ficar inconformados com isso. É claro. Agora, não é esse o problema. Porque a gente não vai parar de sentir esses sentimentos tão cedo. Agora, nós precisamos saber o que nós vamos fazer com eles depois que eles surgem. Então, a agressividade, os ciúmes, a raiva, a ofensa, tudo. A inveja. Que tudo isso está dentro de nós. O egoísmo, o orgulho, tudo isso está dentro de nós. Sim, ainda, né? Exato. Agora, o que eu faço com isso? Qual é o trabalho de educação que eu estou tendo em relação à minha inveja? Ou eu estou deixando ela solta, ou eu acredito infantilmente que um dia ela vai acabar sozinha. Gente, não vai. Não vai, né? Não vai. Nós não vamos acordar num domingo de primavera e falar, nossa, meu orgulho desapareceu. Não tem mágica. Esforço e trabalho constante. É isso que nos constrói. É, e a doutrina espírita nos dá essas ferramentas, né, Edgar? Muitas, né? É que bom, que bom que a gente tem essas ferramentas para poder estar estudando. Vamos lá. Sim. Quem não ama primeiro a si próprio, consegue amar o próximo? Eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil. Vamos lembrar que Jesus disse que há duas grandes leis, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo de que jeito? Como a si mesmo, né? Como a si mesmo. Eu já pedi licença para Jesus para dar uma mexidinha nessa última parte. Ele não falou nada, acho que ele não achou ruim. Mas também se achar depois que eu vejo. É uma brincadeira, é claro, né? Eu gosto de dizer assim, como a mim mesmo amar o próximo? Então, veja, eu preciso aprender a me amar. Porque senão eu não vou saber amar o outro. Como que eu vou dar o que eu não tenho? O que não está em mim? Como que eu vou ter um comportamento, um sentimento, uma postura diante de alguém, se eu não tenho, se eu não a experimentei comigo? Eu não sei. Eu não sei. Por isso que eu acho que as nossas relações afetivas são tão ruins. Sabe por quê? Porque, penso eu, as nossas relações afetivas são um desastre. Porque a gente não tem um bom relacionamento com a gente mesmo. Porque a gente não se ama. Então, eu faço com o externo, com o outro, nas minhas relações afetivas, o que eu faço comigo, que é tudo que eu sei. Por exemplo, digamos que eu seja uma pessoa que acha que me amar é fazer todos os meus desejos. Não. Eu desejei, eu vou atrás e vou fazer. Digamos que eu acho que isso é me amar. Possivelmente, uma das possibilidades, falando que isso é regra, eu vou achar que, para eu amar alguém, para eu ter um relacionamento afetivo com alguém, eu tenho que fazer tudo o que ela quer também. Sim. Vai dar problema. Vai dar problema. Vai dar problema. São diferentes, né, Edgar? Exatamente. Então, o relacionamento afetivo... Vai gostar. Exato. O relacionamento afetivo, ele é um espelho de como eu me relaciono comigo mesmo e mostra para mim mesmo o que eu sei do amor. E dá para perceber que a gente não sabe quase nada, né? Porque o nosso amor está ainda extremamente temperado com o egoísmo. A gente pensa que o outro, a gente busca alguém, no final das contas, sendo aqui muito claro com você e com todos vocês, a gente busca alguém para nos servir. Não é verdade? Se a pessoa não fizer as minhas vontades, não serve. A maioria pensa assim. É. Grande maioria, né? Procura... É. Complicado, né, esse relacionamento aí. Sim. Exatamente. A gente tem que ceder, né? Não. Não, não, não. Não acho que a gente tem que ceder. Eu entendi o que você quis dizer, mas eu não usaria essa palavra. Nós temos que compreender o outro. Até porque a gente não foi feito para aguentar muito, não. É. Eu acho que ficar aguentando os outros é um desastre, é uma perda de tempo, é uma coisa que não faz bem. Porque quem aguenta muito, um dia fala que não aguenta mais. Isso é fatal. Eu acho que, ao invés de tentar aguentar o outro, nós precisamos compreender o outro. É muito mais leve compreender do que aguentar, custa menos, dói menos, e faz com que a gente se conheça. Porque, para compreender o outro, você precisa se compreender também. Você precisa se colocar no lugar do outro. E aí você descobre umas coisas tão fantásticas sobre si mesmo. Você descobre um mundo novo. Porque você, vendo como o outro funciona, você descobre como você mesmo funciona. É uma grande experiência. É, estamos aqui para aprender, né? É isso aí, né? O outro é o que a gente aprende, né? Com o próximo. Você falou, né, Edgar? Eu acho assim, você viver num relacionamento doente é pior do que você. Então, a gente abrir mão desse relacionamento. Então, amor de Deus, vai ser feliz e deixa eu ser feliz. Né? É. Em certos casos. Em certos casos. É complexo, mas a gente precisa entender, né, nos relacionamentos, o que você quer do outro. E o que você tem para dar. Porque entrar numa relação só para receber é pedir para sofrer. Pedir para sofrer. Não vai dar certo. Não é assim que se é feliz. Sinceramente, não. É. Bom. Se alguém... Vamos voltar um pouquinho agora para... Eu morro, né? Se alguém afirmar Eu amo a Deus. Mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Primeiro João 4,20. E aí? E aí? Que eu digo que é... Acontece muito isso, né? Das pessoas não entendem. Eu amo da boca para fora. Amor é uma palavra complicada. Isso que eu queria que vocês explicassem para a gente. Amor é uma palavra muito complicada, né? Eu amo, eu amo, eu amo. E a gente vê isso aí diariamente, né? As pessoas falam, eu amo, eu te amo. E tal. Mas é assim, Ediriano? Funciona? Olha, eu acho que a gente devia usar cada vez menos essa palavra. Por quê? Porque a gente não a compreende de forma nenhuma. Ela, para mim, é algo tão complexo, tão grande, tão infinito. Gente, ela já foi considerada, ou é considerada, sinônimo do próprio pai. Que é infinito e absoluto em tudo. Então, eu prefiro falar, me referenciar, aos filhos e primos e tios e tias do amor. Sabe? Porque esses a gente compreende melhor. A gente compreende o que é a simpatia, compreende o que é a compaixão, um pouquinho melhor a gente compreende. Compreende o que é o interesse pelo outro, a fraternidade, a solidariedade. A gente tem mais noções disso. De amor. Que é tudo isso junto e muito mais. Desculpa. Não sei se eu compreendo o amor. Não, não, não. Eu não compreendo o amor. Certamente. Então, agora, quando a gente fala de amar a Deus, a gente traz uma complexidade gigante à questão. Tanto é que eu gosto de pensar que existem na vida três tipos de relacionamento, Ivaí. O relacionamento com o outro, o relacionamento com você mesmo, e aliás, esse é o que a gente menos tem, e o relacionamento com o pai. O Deus. E como todo relacionamento, ele precisa ser cultivado. Você sabe que relacionamento sem cultivo, aliás, qualquer coisa sem cultivo morre. Ah, vai. Então, é, exatamente. Então, assim, o texto fala do nosso amor a Deus, que a gente não vê. Insinuando com, aliás, mais que insinuando, dizendo com praticamente clareza, de que nós só aprenderemos a amar a Deus quando aprendemos a amar aonde Ele está, que é no próximo. em nós mesmos. Humberto de Campos, no Boa Nova, fala que Deus vai ser conhecido no exato entendimento de nós mesmos. Olha só que poético. Isso está lá no Boa Nova. No exato entendimento de nós mesmos, ou seja, quando nós nos conhecemos com precisão, nós vamos conhecer o Pai. Por quê? Porque ao nos conhecermos, a gente vai descobrir aonde Ele está dentro de nós, já que o Filho dEle somos. Então, a gente precisa cultivar o relacionamento com o Pai. Isso também exige esforço, busca e dedicação. Não estou falando para a gente ver a monge, se trancar dentro de um convento, de um retiro, e viver para Deus, porque isso a gente sabe que não é produtivo. Porque a gente precisa do outro e da experiência para encontrar este Pai maior. Mas, nós precisamos de momentos de silêncio. Nós precisamos de momentos onde a gente se interioriza para descobrir o que está acontecendo lá dentro. Porque a gente vive tão para fora, Evair. Tão preocupado com as coisas do mundo como qualquer materialista, como qualquer pessoa que não é espiritualizada. Como nós não somos, diga-se de passagem. Desculpe a generalização, mas assim, eu percebo claramente a minha dificuldade de espiritualizar-me. Claramente. percebo claramente o quanto de materialismo existe dentro de mim, não na questão filosófica, conceitual, mas na forma de agir, de pensar, como se eu nem fosse espírita. Como se eu não tivesse acesso já há mais de 30 anos, estivesse perto e estudando esses conhecimentos há mais de 30 anos. Parece que, no final das contas, se a gente analisar o meu comportamento, o que eu sinto, comecei ontem. Por quê? Porque as mudanças exigem esforço e tempo. Não tem jeito. Comecemos logo. Edgar, no tema da nossa live, Caminhos do Amor, e aí que eu falo para você. O amor, então, você bem falou aí, que é uma coisa muito grande. A gente não tem praticamente noção do que seja. Mas nesse caminho, o sofrimento, a dor, a alegria, a injustiça, o perdão, está nessa estrada, está nesse caminho, não está? Essas não são as fases que a gente tem que chegar para alcançar esse tão desconhecido amor. Não temos que passar também pelo sofrimento, pela alegria, por tantas coisas, nessas coisas, para que talvez a gente chegue um dia a falar, nossa, eu conheci o amor. Ou não? É uma coisa inatingível ainda. Não, absolutamente atingível. nossa, nós somos filhos do amor. Aliás, o amor, nessa plenitude maior que você citou, ele já está dentro de nós. A gente só não sabe onde. Ele já está em semente dentro de nós, porque o pai já nos fez plenos. Agora, tudo dentro de nós precisa de desenvolvimento. Tudo isso que você citou, como eu gosto de pensar e você já sabe, são exercícios que a vida nos dá. Por que que dá? Porque é o que a gente precisa. Ela sabe muito bem o que a gente precisa. Tanto é que nem todo mundo vive as mesmas coisas. Cada um vive os exercícios que precisa na absoluta perfeição do planejamento da vida. Então, agora, nós vamos chegar no amor através das vivências múltiplas que a gente tem, mas quando nós nos abrimos ao exercício no interesse vivo de aprender o que ele consegue nos ensinar. Isso é muito importante. Insisto, não basta viver a dor, não basta viver o sofrimento, a ingratidão, não basta viver a doença e a pobreza, nem a saúde e a riqueza. nós temos que aprender com elas. E elas são professoras fantásticas, extremamente sábias. Só que o que a gente tem feito até hoje é bater nelas, é brigar com elas. E quando, Edicardo, só para você terminar o que é isso, acontece como você bem frisou do elefante, que ele é amarrado enquanto pequeno, e ele tenta sair se libertar e não consegue. E aquilo ficou na mente dele e mesmo depois, quando ele cresce, você pode praticamente colocar um fio ali que ele nunca mais vai tentar quebrar aquilo. Existe, então, essa questão. Nós precisamos, então, não perder essa coisa de pequeno e saber que tudo se transforma, tudo muda e que a gente tem condições, sim, de mudar, de crescer, de evoluir. Não vamos ser esse elefante que não vai quebrar essa corda. porque aí não tem como. Olha, foi bom você ter a trilha desse assunto, viu, Ivanir, porque, Ivair, desculpa, porque, estou te chamando de nome errado, desculpa, Ivair. Desculpa, Miriam. Não, eu estou devendo de X. Ele me chamava de Ivair, Ivair, mas está valendo. Esqueça não. Desculpa. Desculpa. É possível, não tem problema nenhum, ontem, a gente achar que não conseguia. E, às vezes, não conseguíamos mesmo. Às vezes, evidentemente, ontem. A gente era mais fraco, mais infantil, menos maduro, claro. Mas e hoje? Porque, assim, um grande problema que a gente tem é que a gente se esquece de quem a gente é e de onde a gente veio. Jesus já foi claro. Nós sois luzes, filhos de Deus. E a doutrina espírita veio aumentar, trazer uma lente de aumento a essa questão, falando da nossa imortalidade, falando da nossa indestrudibilidade, falando que nós somos criados, quer dizer, nos explicando o que é ter sido criado simples e ignorante, dizendo que a bondade do Pai fez o processo da reencarnação como meio para a gente desenvolver todas as grandezas que estão dentro de nós. Então, se ontem eu não consegui, se até hoje eu caí todas as vezes, não quer dizer que eu vá cair de novo a próxima vez. Só quer dizer que eu caí porque eu não usei a ferramenta correta, eu não vivi do jeito correto, eu não fiz o que eu deveria fazer, enfim, eu não usei o mínimo de amor que eu consigo compreender. É só isso que aconteceu. Então, a gente precisa, por isso que a gente precisa se autoconhecer, eu preciso saber aonde, aonde, o que eu sei e o que eu não sei. Eu preciso saber. aonde eu preciso melhorar, eu preciso aperfeiçoar na verdade, né? Tem coisas que você já traz com você, digamos, boas, todo mundo tem sua parte boa, impossível, né? Tem coisas boas, tem muitas coisas ruins que você tem que mudar, mas as coisas boas você precisa valorizar, todo mundo tem seu lado bom, né? Tem que melhorar, sei lá, né? Isso que é o da gente fazer essa reforma, procurar, e estar em contato com Deus, porque a natureza é isso, a verdade, né? Você aprende muito, né? Quando você aprende, você falou, né? Da árvore, de se plantar, da árvore no tempo certo, né? E porque as oportunidades vão passar, né, Edgar? E a gente sabe que, e aí, você está disposto a voltar de novo? A voltar de novo, né? A errar de novo no mesmo erro? É. E Emmanuel fala que, Emmanuel fala que, muitos de nós nascemos e renascemos há séculos, sem sair do lugar. Então, isso fica estrangeado, né? É, por quê? Porque a gente vive adormecido, né? Vive sem abrir os olhos, sem lucidez, né? Segue a vida, Segue a corrente, deixa a correnteza te levar, sendo que nós temos que compreender aonde a gente quer ir. Por isso que eu gosto, o pessoal já me ouve falar demais, eu adoro o fundo do poço, sabe? Sabe quando você chega no fundo do poço? O fundo do poço é um lugar ótimo, sabe? É um lugar, ninguém gosta, mas eu acho ótimo, porque é um lugar onde você toma... Não tem mais onde cair. Não. Não tem mais onde cair. Dali é só pra cima. Dali não tem mais onde cair. O fundo do poço é... Não tem. É aquele momento onde você muda a sua vida porque você decide a partir daquela hora trabalhar pra ser feliz. Então, assim, eu torço pra que a gente chegue no fundo do poço logo. Cada um vai fazer isso individualmente, não vai ser tudo de uma vez. mas eu torço pra gente... Sabe quando não sobrar nada dentro de nós? Sobrar nada. Porque tudo que nós vamos perder é porque a gente nunca teve. Entende? Porque não se perde o que tem dentro da vida eterna. Não se perde. Tudo que eu já conquistei de verdade ninguém consegue me tirar. Não foi isso que Jesus diz pra gente acumular tesouros que o ladrão não rouba? Então, se eu perdi um tesouro é porque eu não tinha. Porque eu não estava ainda dentro de mim. Oi? Agora, nessa transição planetária, talvez, vamos acordar se a gente amanhã falar bom, eu sou espírita, eu fiz o que eu pude, aí na hora que você desencarna, você não vai pro mundo de regeneração, você vai continuando em prova de expiação e olhe lá se não for pro primitivo e aí a gente vai acordar talvez, agora, né? Agora é a hora do nosso espírito falar bom, agora eu já estou no fundo do poço. Eu achando que eu ia pro regeneração, voltei aqui pro primitivo. E aí? Olha, a gente não pode esquecer que a gente vai pra onde a gente está. O que eu quero dizer? Essas... O nosso lugar, o lugar onde a gente vive, a gente vive porque tem sintonia com ele. Entendeu? Então, é uma questão de sintonia. se eu vivo no inferno, se eu vivo no inferno interior, o inferno exterior vai aparecer logo, cedo ou tarde. Se eu vivo na paz íntima, cedo ou tarde eu vou merecer a paz exterior também. Então, a gente precisa lembrar o seguinte, não é o mundo que vai passar pra regeneração? Porque o mundo continua girando, as nuvens continuam passando, a Terra continua brotando, tudo acontece, a Terra está muito bem obrigada. Entendeu? Quem não está bem somos nós. Então, o nosso mundo interior, o de cada um, cada um tem o seu, vai se revelar. Entendeu? Então, agora, não é todo mundo que vai compreender. Infelizmente, não é. Porque nós, se nós não tomarmos a decisão de subir, de mudar, de fato, a forma como a gente vive, nós vamos continuar sendo o que a gente é. E nós vamos pro lugar que tem a ver com a sintonia do nosso coração. É simples. O pessoal fica com medo, meu Deus, eu vou pro planeta pior. Olha, se você for pro planeta pior, você já está num lugar íntimo, péssimo. Só vai mudar o cenário. É. É só isso que vai mudar. você é o que você convive, vive, o que você pensa. Está aí os sonhos. Eu acho que os sonhos muitas vezes revelam pra gente alguma coisa. Às vezes a gente não percebe, mas depende muito do sonho. Quando você tem muitos sonhos ruins, lugares ruins, é aquilo que você está vibrando. é um aviso, é o que está te esperando. Sei lá. Olha, se a gente estivesse um pouquinho mais desperto, a gente ia ter muito mais noção de muita coisa. Muito mais noção. A gente recebe mil sinais e como a gente está distraído com as bobagens, com bobagens, a gente não percebe nenhum. É sonho. É livro. É intuição. A gente não consegue se ouvir, vai. A gente não consegue se ouvir. Nós, nós, somos filhos de Deus. A gente tem potencialidades enormes. Não usa nada. Não usa nada. Não está atento a nada. E tem uns que consegue usar e ainda me apronta, né? ainda usa para o lado errado. E aí, não dá. Exatamente. Então, eu vejo que o pessoal está assustado com a pandemia. Eu não sei por que o pessoal está assustado com a pandemia. Não sei, sinceramente. Não sei. eu estou trabalhando, não parei um dia, só nas pernas, claro, mas o presídio não parou, voltou as visitas, a gente... Para mim, sinceramente, nada mudou. Não, veja, para muita gente não mudou e para muita gente ficou uma situação muito difícil. Eu tento fazer ideia do que é trabalhar numa UTI de COVID, né? Ou outras situações muito difíceis. Então, eu não estou dizendo que a pandemia nos trouxe uma vida fácil. Eu estou levantando a reflexão do porquê que a gente está apavorado. Porque, assim, o máximo que pode acontecer é a gente desencarnar. E eu fico me perguntando qual o problema de desencarnar. você sabe o que você falou, Nito? Só para... O André Luiz falou isso para mim na live que eu fiz com ele. Ele falou assim, vai, eu perguntei para o meu mentor, assim, e aí? E agora, a pandemia? Ele falou assim, ó, se o seu CPF estiver lá, tchau. Agora, se ele não estiver, esquece. Sim. É o Renato. É, exatamente. Então, é... Precisamente nós, espíritas, que, temos a oportunidade, através das leituras e dos estudos, de refletir sobre o desencarno, sobre a morte do corpo físico, nós que temos a informação clara, lógica, coerente, do que significa a vida temporária, da grandeza da vida imortal, a gente precisa olhar para dentro de nós e descobrir por que a gente tem medo. sem respostas prontas. Sem respostas prontas. Descobrir mesmo, sabe? E, para isso, a gente precisa fazer um relacionamento com a gente mesmo, não é, Ivae? Eu preciso perguntar para mim se está tudo bem aqui dentro. Todo dia. Todo dia. porque nós mesmos atraímos, muita coisa que acontece com nós, a culpa é nossa mesmo. Nós somos responsáveis, a responsabilidade é nossa. É nossa porque a gente atrai o que a gente pensa, o que a gente sente. Sim. e a gente não se prepara, não é, Ivae? A gente não se prepara. A gente pensa, deixa eu contar uma história. Eu conheço uma pessoa que entrou em depressão quando ela fez 60 anos. E ela entrou em depressão porque ela fez 60 anos. E eu fiquei me perguntando, eu fiquei espantado, tentando compreender, porque assim, ninguém faz 60 anos de repente. A gente demora 60 anos para fazer 60 anos. Não é verdade? É muito tempo. É muito tempo. Já deu para se preparar para isso, né? Só se eu estivesse atento, né? Só se eu estivesse atento. Aí você comprou 60 anos. 60 anos. E isso é mais comum do que se imagina. Porque assim, a gente se prepara para as fases da vida se não se prepara vai doer mais. Porque elas vão chegar ou você desencarnar antes. A gente se prepara para ir embora? A gente se prepara para depender? A gente se prepara para parar de trabalhar? A gente se prepara para sentir fraqueza física? Para não conseguir levantar para ir ao banheiro? A gente se prepara? Quando eu falo me preparar? Eu estou falando do mais amplo aspecto. A gente se prepara para ser feliz nestas situações? Essa é o X da questão. Para descobrir a grandeza, a beleza dessas situações, a gente se prepara. Se não se prepara, como você disse, é nossa responsabilidade. porque muitos de nós vamos envelhecer. Muitos de nós. Está aí a população envelhecendo. Muitos de nós vamos chegar aos 70, 80, 90. Nós vamos nos preparar quando? Com 89? Não vai dar tempo. Não dá tempo, né? Não. Veja, essa preparação que eu estou falando é de ordem material, se possível, mas sem dúvida de ordem mental e emocional que é possível. Porque essa não tem desculpa. O preparo íntimo para as fases da vida não tem desculpa. Por quê? Porque está invariavelmente ao alcance de 100% da população humana. Só não se prepara quem não quer, quem não está atento, quem não está lúcido e do desperto. Nós precisamos nos preparar. Edgar. Oi, Edgar Nantes. Está uma delícia, está dando o nosso tempo de uma hora. Eu queria que você falasse para nós dessa maravilha que você escreveu, que eu li, que lindo, que eu digo para as pessoas. Olha, pessoal, permita que eu fale do seu coração. É do Edgar. Maravilhosa, maravilhosa leitura. Tem muito do que a gente falou hoje, mas assim, bem, né? Estilo Edgar mesmo, um estilo bem gostoso de ler, bem legal. Obrigado. Olha, o que eu posso dizer é o seguinte, o livro foi escrito, todos os direitos autorais foram doados ao Centro Espírita Amor e Caridade, daqui de São Paulo. Então, todo o valor é do Amor e Caridade, o livro é do Amor e Caridade agora. Com muita alegria, eu digo que faltam só 300 cópias para serem vendidas. de 2 mil cópias, só faltam 300. Então, vai sair de 2 mil cópias, então. É, penso que sim. Então, assim, corram, tá? Quem quiser comprar, pode comprar na Livraria Espírita do Amor e Caridade, que eu acho que não está aberta, na Uzi, na Livraria da Uzi, aqui em Bauru, ou no meu site. e aí, qualquer lugar, qualquer pessoa do Brasil. Meu site é o www.edgarmiguel.com.br. Lá na primeira página, você compra com cartão de crédito e toda a compra feita no meu site sai com a minha dedicatória à pessoa que comprou. Olha que legal! Eu coloco no correio e chega, tá? Olha que legal! é uma alegria, realmente, eu tenho recebido bons retornos, isso me deixa muito alegre, mas assim, a obra já não é minha, na verdade, eu fui só um tradutor de algumas coisas e ele contém, evidentemente, muita coisa que eu digo nas minhas palestras, né? Fico muito contente de saber que você aprovou, que eu não falei muita bobagem no livro, não é? Ah, mas foi muito gostoso. Edgar, eu queria te agradecer, tá em nome do nosso Centro Espírita Chico Xavier, você é muito querido lá por todos, você sabe disso, né? Muito obrigado. Presidente, pela diretoria na casa, por nós, somos trabalhadores, muito obrigado por ter aceito o convite, espero ter outras oportunidades com você, vou ter uma delícia de conversar com você, uma simpatia, a gente não teve o prazer de se conhecer ainda pessoalmente, mas parece que a gente já se conhece há muito tempo, né? Só que quando eu pensei, eu falei, vou convidar o Edgar Miguel, como você, eu vou conversar, né? Então, isso é muito gostoso, né? Edgar, obrigado, obrigado mesmo, viu? de coração, um abraço pra você, muito obrigado, muita luz a você e a todos, viu? Amém pra nós todos, que assim seja. Obrigado, tchau, tchau. tchau, tchau.